O Monumento à Sergipanidade fica localizado na rótula do Mercado Municipal José Correia Sobrinho, no município de Lagarto, região centro-sul do estado. A obra do artista plástico Rui Andrade destaca a força do povo sergipano. Eu escolhi esse modelo porque tem um ditado antigo que disse que gente forte dobra, mas não quebra. Então você vê que a escultura foi dobrada e eu obtive exatamente, essa era a visão, o povo sergipano dobra, mas não quebra. Essa é uma realização da Fundação de Cultura e Arte, a Peripê de Sergipe, por meio do edital de artistas contemplados através da Lei Aldir Blanc, em parceria com a Prefeitura de Lagarto. Oficializando um trabalho que perpetuará, que imortalizará Rui, um artista visual, sergipano de coração, adotou Sergipe, adotou Lagarto como sua terra. E hoje tem a oportunidade, via a Funcap, representando o governo do estado de Sergipe, de deixar o seu marco, a sua obra abstrata, imortalizada nas formas, que inspira a cada pessoa que admira a buscar na concretude da vida o que ela pode representar. Nós ficamos muito felizes por essa escultura vir para a nossa cidade, por ser mais uma representação da cultura, de um artista plástico que está aqui no nosso estado. Então a gente fica muito feliz, porque cada ponto da nossa cidade que tem algo que represente a cultura é muito valioso. Conhecido pelo seu estilo abstrato, Rui Andrade é responsável por mais de 50 peças instaladas em praças, avenidas e edifícios em Aracaju e no interior do estado. Para o artista, a obra vai permitir a aproximação da população com a cultura e com a arte. E é isso que eu quero, levar a minha obra para todas as pessoas. Acho que todos merecem cultura, todos merecem arte e espero poder continuar fazendo isso em outras cidades no interior de Sergipe.